Geraldo Magela toma posse como o novo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Buritis. Mais Buritis é um oferecimento, Drogaria Nossa Senhora Aparecida, Odonto Company, Ótica Vemos e Posto Montrelato. Nós estamos aqui com o novo presidente do Sindicato Rural de Buritis, representando os produtores rurais aqui da cidade de Buritis, o Sr. Geraldo Magela. Sr. Geraldo, uma responsabilidade muito grande estar à frente desse Sindicato Rural, né? É uma responsabilidade muito grande, porque ele vem de uma gestão muito respeitada, que é o Délio Prado, né? E passou para o Marcelo, uma gestão também muito respeitada. Então, é um peso você pegar um sindicato tão bem administrado, igual eu peguei, então a responsabilidade é grande. Eu vou lutar muito para não errar, pedir a colaboração dos meus amigos, que não me elogia, que me cobre alguma coisa que eu errei. Mas estamos aí, se Deus quiser, vamos fazer força para a gente trabalhar o máximo possível, atender o produtor rural, do menor ao maior. Vamos estar junto aí aos órgãos municipais, os órgãos estaduais, na ponte, cursos, né? Cursos que já vem administrando, vamos procurar administrar mais, se for possível. Contar com a parceria dos meus funcionários, que é o Genilso, que é o Antônio aqui do Parque, que é a Esté, que é a estrelinha do sindicato. Nós precisamos muito dar o apoio dela para administrar os cursos. E também atender o pequeno produtor rural, apenas lá para ver o que é que eles têm direito no sindicato. Eles têm direito de entrega de vacina, de ITR, de imposto sindical para eles contribuírem, para a gente ter uma parte financeira. Mas lá, eles precisam saber que o sindicato tem muita coisa para eles. Eles não cobram, eles não usifruem o que o sindicato tem. Então, é isso aí que eu vou lutar para que eles saibam o que o sindicato tem para eles. Isso é muito importante, né? A representatividade do sindicato rural para os seus associados e para toda a comunidade. O papel do sindicato rural, ele é muito importante, né? Além de ajudar no desenvolvimento, fazer as cobranças para os produtores rurais, ainda mais de Buritis, que é um celeiro, um grande produtor de grãos aqui do estado de Minas Gerais. É, um grande produtor de grãos e também na pecuária muito forte. Você tira por base que aqui, todo mês, tem um leilão aqui que põe mil, mil e cem, mil e duzentos cabeças de gado no leilão. É uma parceria muito boa que nós temos com o Nair Leilões. É a nossa estande de venda, Luan. Luan, produtor de Buritis, não precisa sair vendendo o gado, não. Então, ele sabe que todo mês ele tem um estande de vender o gado dele com garantia de receber. Ele vende a prazo, ele recebe à vista, o Nair Leilões cobra uma parcelinha, mas te paga na hora. Às vezes você abre um prazozinho, você está precisando de dinheiro, você abre um prazo, o Nair Leilões te paga na hora. Então, essa é uma das vantagens de ser filiado do sindicato aqui no Buritis. Nós temos a nossa parte que nós recebemos todo o gado para abate em Unaí e o sindicato dá o apoio para receber o gado, para embarcar o gado. Então, tudo isso é em pró do produtor rural. O produtor rural tem esse direito. E nós estamos aqui é simplesmente para administrar o direito do produtor rural. Nós não estamos aqui para administrar outra coisa. É para gerar um conforto para o produtor rural. E conto com o apoio de todo o produtor rural. Venha ao sindicato, venha nos procurar. Vamos fazer o sindicato forte, né, para a gente trabalhar por muitos anos, se Deus quiser. Estamos conversando com Geraldo Magela, novo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Buritis. O pessoal sempre liga a imagem do Sindicato Rural com a exposição agropecuária. Exposição que tem cerca de três anos, né, que não é realizada aqui em Buritis. Quais são os planos do Sindicato Rural para a realização da exposição agropecuária de Buritis? Ela vai ser voltada a ser realizada aqui no Parque de Exposições? Ah, Luan, é um sonho do sindicato e de todos os produtores. É o direito do produtor. Tivemos três anos aí por causa da pandemia, né, e esse ano não vai ser possível, que a gente assumiu agora, ainda não está muito acertado ainda o sindicato, mas eu espero que o ano que vem nós vamos ter uma exposição boa, vai gerar renda para o comércio, para o hotel, para o comércio, para o restaurante, para o mercado, para as lojas. Gera um dinheiro impressionante na cidade, é importantíssimo um agro dentro do sindicato. Nós vamos começar a angariar uns dinheiros que eu vou pedir que todos os sindicatos, todos os produtores, felice o sindicato. Cobre do presidente, mas pague a sua contribuição para você cobrar do presidente, porque é uma entidade de pouco recurso. Nós tínhamos uma receita que era do sindicato, cobrava, sindical. O presidente tirou e eu acho que foi certo para não sacrificar o produtor rural, que é muito, todo trabalhador, mas nós precisamos de renda para nós fazer. Eu espero que se Deus quiser, o ano que vem nós vamos fazer uma bela exposição. E outra parte importante que o pessoal sempre cobra, aproveitam já para passar para o senhor, é a parte de negócios da exposição agropecuária, né? Standes, a questão da ranqueada, a questão de palestras, tudo isso é possível com os parceiros, né? É, nós vamos procurar parceiros, standes de comércio, de máquinas, de animais, de todas as coisas, porque às vezes o produtor está lá na sua fazenda e ele precisa de uma feira para ele tirar referência do que ele está fazendo lá na fazenda dele, porque às vezes ele está atrás da porteira, Luan, e não sabe o valor que ele tem aqui. O produtor rural tem que saber que ele é muito bem representado aqui fora através do seu sindicato, né? Então o sindicato está aqui para representar, fazer um stand do produto dele, para que ele possa vir ver a força do município dele, é no sindicato, é na feira de exposição.